Pessoal, o historiador norte-americano Stuart Schwartz, que foi um grande estudioso do Brasil colonial, estudou especificamente a respeito dos projetos de formação de uma identidade para o Brasil no período da colonização. Embora seja de conhecimento comum da maioria de vocês que os portugueses não planejavam de modo algum que o Brasil colônia superasse a metrópole, ou seja, embora seja de conhecimento da maioria de vocês que o Brasil foi concebido para ser uma colonização que servia apenas para ser auxiliar à metrópole, complementando sua economia e fortalecendo o poder político da metrópole, dois grupos sociais possuíam projetos diferentes para a colonização do Brasil. E quem são esses grupos sociais? Eram os judeus, na época chamados de cristãos novos, e os jesuítas. Esses grupos sociais muito diferentes entre si e que, de acordo com o historiador, de outra maneira, jamais seriam apoiadores de um mesmo projeto em outras circunstâncias, viam a colônia como a possibilidade de construção de um lugar melhor, ou de uma sociedade melhor. Os jesuítas, ao se depararem com essa extensão territorial enorme de terras e com uma população extraordinária grande, ainda não cristã, viram na colônia a possibilidade da criação de um enorme Estado cristão. O historiador Stuart Schwartz diz que isso pode ser muito bem percebido, uma prova disso pode ser percebida, na intensa trocação de cartas entre os jesuítas e a metrópole naquele momento, em que os jesuítas deixavam muito claro a sua intenção de transformar aquela colônia num enorme Estado cristão. Já os judeus, também conhecidos como cristãos novos, por terem sido obrigados a se converterem ao cristianismo lá nos países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, viram na colônia brasileira, o Brasil, uma oportunidade de se livrarem das ameaças, perigos e dos constrangimentos que eles constantemente viviam em Portugal, devido ao fortíssimo preconceito e perseguição que existiu aos judeus e muçulmanos, os mouros, nos países católicos da Península Ibérica. Dessa maneira, cristãos novos e jesuítas transformaram-se nos maiores propagandistas na vida do Brasil colonial naquele momento do século XVI e XVII. Contudo, a maior parte dos colonos que vieram para o Brasil ainda enxergavam nessas terras um local para enriquecimento e para transformação de suas vidas, de maneira que o projeto que vigorou foi o projeto de enriquecimento pessoal dos colonos que vieram aqui e de enriquecimento da metrópole portuguesa, em detrimento dos projetos de judeus e jesuítas. As possibilidades de enriquecimento realmente eram possíveis diante da abundância de riquezas, diante da abundância de riquezas naturais, da quantidade de terras e da abundante mão de obra barata que existia aqui no Brasil, que era da população indígena escravizada e da população das várias regiões da África trazida à força para o Brasil para servir de mão de obra escrava. O historiador Stuart Schwarz ainda complementa afirmando assim, Se é um fato que na experiência de colonização do Brasil, imagens e motivações edênicas, ou seja, de um possível Éden, sempre estiveram presentes, é também certo que elas tendiam a subordinar-se aos objetivos e aos padrões de organização sociais tradicionais. Ou seja, essas visões do Brasil como um local de fuga ou de construção de uma sociedade melhor sempre foram subordinadas às outras ideias de Brasil como um local de enriquecimento que eram as que predominavam das autoridades portuguesas. Se você gostou desse vídeo e gosta de assuntos relacionados à história, ciências humanas e economia, não deixe de seguir o canal Ensino de História que semanalmente lança vídeos novos. Também não deixe de seguir a página Ensino de História no Instagram, cujo link eu vou deixar na descrição do vídeo, para acompanhar as novidades, videoaulas e publicações novas relacionadas à história e ciências humanas. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também gosta de história. Muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima e valeu!